A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada. Dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Olá amigo e irmão caminhoneiro, hoje vamos falar sobre a sua segurança. Qual que é o primeiro caso que você pensa na sua segurança? Qual que é o acessório que vem na sua cabeça? Qual que é o item que vem em primeiro grau na sua cabeça? Que eu digo assim, segurança do veículo. Primeiro fator é o cinto de segurança. Lembrando que você não usando cinto, você vai correr risco em algum acidente. Em alguns casos levar você à morte. Se você sofreu um acidente em torno de 120 km por hora. Já é uma velocidade elevadíssima para um veículo. 90% se você tiver sem cinto, somente por Deus que você não vai partir dessa para melhor. Então, lembre-se, mantém o limite de velocidade e acréscimo o cinto de segurança que é para a sua própria segurança. O próprio nome já indica, tá? Outra coisa, além dele salvar sua vida, a não utilização dele causa uma dor gravíssima no bolso e perca de pontos na sua CNH. Qual que seria a dor? É porque você ser flagado sem cinto de segurança, ocorre uma multa, se não me engano. Grave ou gravíssima e perca de pontos na CNH e, com certeza, um valor bem exorbitante no seu bolso. Então, galera, além de se preocupar com a sua segurança, se preocupe também com o seu bolso. Isso é muito importante. Pessoal, não deixe de acompanhar a gente no Spotify, tá? Lá tem todo o resumão. Lembramos que estamos em Casa Nova, Hits Prime FM. Aqui você acha o melhor. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Até a próxima. Você ouviu o Minuto da Estrada Chegou em Sinop, a Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Com mais de 150 caminhões e máquinas disponíveis em suas lojas. Todo o seu estoque é vistoriado. Os caminhões são entregues com revisão de elétrica e mecânica. Já vendemos mais de 3 mil caminhões sem nenhum histórico de bloqueio ou restrição. Uma empresa com muita credibilidade no estado do Mato Grosso. Estamos localizados em frente ao frigorífico Frialto, na saída para Sorriso. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo-benefício você encontra aqui. Ligue 3515-9853 que a entrega mais rápida da cidade chega até você. Em Sinop, na Rua Valdir Dorner, 666, Setor Industrial. Em todo o estado, peças e acessórios para o seu caminhão é com a Molas Mato Grosso. Unidades também em Várzea Grande e Cuiabá. Molas Mato Grosso. MG Diesel Mecatrônica. Especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Dirson José Martini, 3355. Assista pelo YouTube o canal Mineirinho Mecânico.